Música Meu pai, faça isso aí na galeria Há uma corrente de unção sobre esta casa Eu vou contar Eu queria que essa canção falasse o seu coração, tá bom? É, Senhor Claro Resiste um guio, Senhor Que fluido tem grande amor Águas que comprem no trono Águas que comprem no trono Por onde um rio passar Tudo vai Pois leve a vida Do próprio Esse rio Neste lugar Eu quero ouvir você cantando bem bonito Diga pra ele Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Sacia minha sede Lava o meu Lava o meu interior Eu quero fluir em tua sala Eu quero ouvir você cantando bem bonito Está muito bonito Fonte de águas vivas Quem pode dizer que ele é a fonte? Diga aqui Tu és a fonte, Senhor Quem pode dizer que ele é o rio? Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Diga que eu rio Não é o rio, Senhor Aí levante suas mãos pra cima e diga assim Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta o meu coração Né, Lucas Algochim? Como a coça Anseia por água Assim tenho a sentir Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Eu preciso Eu preciso Quem precisa Tu precisa Levante as mãos No terceiro Anda para adorar Vai, 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 vai Distante de ti, Senhor Não posso viver Eu posso viver Vai Não vale a pena existir E eu sei Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Preciso de ti Levante as mãos pra cima que eu vou profetizar na sua vida Vai, vai, vai Joga a mão no terceiro andar Vai Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Vem comigo 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 E diga bem forte E como ele venceu A sua igreja vencerá Lucas Agustin E como ele venceu E sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor Poderoso Poderoso, grande eu sou Tá muito fraco essa adoração Tá muito fraco isso aqui É o escudo de poder Quebra o arco e corta a lança Que faz a tempesta Vai, vai Te acalmar E quando entra na batalha A vitória certa Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder Vai Acolhindo esse nome é Já cantaram, mas vamos repetir Acolhindo esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Acolhindo esse nome é Maior Maior que tudo ele é Acolhindo esse nome é O nome de Jesus Acolhindo esse nome é O nome de Jesus Se você veio adorar com força Se você veio adorar com força Pelo amor de Deus Adore com vontade Adore com vontade Adore com vontade Vamos lá A morte Te fez O velho O velho O velho O velho O velho O velho A tumba vazia A tumba vazia Agora você vai levantar suas mãos ao céu O céu O céu vai O céu te adora Proclama a sua glória Proclama a tua glória Pois é o que pode se testar Vem comigo, vem comigo És invencível, inigualável Onde pra sempre reinarás Teu, 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 teu Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome Diga bem forte Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O meu rei Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Senhor Vem Senhor Inunda Minha vida Essa canção da louceta Diga bem forte Vem Vem Senhor Vem Senhor Inunda Minha vida Minha vida Você vai dizer bem forte Assim ó Homem Senhor Neste Lú Tu és o bem-vindo Vem Renan Tu és o bem-vindo Diga bem forte Vem 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 Senhor Neste lugar Solta a voz E diga Tu és bem-vindo Vem nos usar Vem Senhor Neste lugar Tu és bem-vindo Vem Adore Adore, 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 adore Adore, adore, adore Adore, adore, adore Tu és bem-vindo Tu és, tu és, tu és Duas bem-vindos! 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 Deixa eu adotizar meu filho, vai! Um, dois, três, quatro! Vâm! 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 Melhor! Chaos! Vâm! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL